E aí, qual é o melhor? Você já deve ter ouvido falar do Obsessed e também do Pure Blix. Eu vou mostrar pra vocês a diferença entre eles e por que comprar esse ou por que comprar esse. Se vocês gostam desse estilo de vídeo, fica no vídeo que eu tenho certeza que você vai gostar. Oi, gente! Tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo pra esse canal, mais um vídeo cheiroso, porque eu tô aqui com dois perfumes que são muito famosos nessa internet. Dois perfumes que eu sempre recebo perguntas. Dois perfumes que vocês também gostam bastante e tem suas dúvidas, se você ainda não conhece, ou seu amor, se você já tem um deles, né? Se vocês gostam desse estilo de vídeo que é sobre perfumes, já vai deixando o like nesse vídeo, se inscreve e compartilha com alguém que também gosta. Lá no meu Instagram, eu sempre posto vídeos também curtos sobre perfumes, sobre o mesmo assunto que eu falo com vocês aqui no canal. E aí, a querida ePink me remarcou nos stories deles. E a gente sabe que a ePink tem mais de 2 milhões de seguidores, então é muita gente. Imagina a quantidade de pessoas que assistem o store. É muito alto. E aí, eu tava lá, eles me repostaram um Reels que eu marquei eles. E aí, muita gente assistiu o meu vídeo, ele pegou mais de 100 mil visualizações e o outro pegou mais de 55 mil visualizações. E muita gente tava perguntando sobre o Puriblix. Qual que é o cheiro, o que eu acho sobre ele, enfim. O Obsessed, eu sei que muita gente também gosta. E eu tava pesquisando sobre ele. É um dos perfumes, é uma das fragrâncias que tá concorrendo a prêmio esse ano. E aí, eu falei, por que não falar sobre esses dois cheiros que são incríveis? Tem suas diferenças e eu vou contar pra vocês. Pra começar, o Obsessed, ele é um perfume marcante. Ele é um perfume forte, potente. Quando você passa, a pessoa sabe que você passou. A pessoa sabe que você chegou. Já o Puriblix, eu não acho que ele tenha essa potência que o Obsessed tenha. Ele é um perfume um pouco mais suave. Ele é forte, mas não a mesma fortaleza que esse daqui, entendeu? Ele não é forte como o Obsessed. E eu achei até engraçado que quando eu fiz a resenha do Puriblix, eu falei que quando eu espirrei ele, eu lembrei do Coffee Seduction da Boticária. Aí a moça pegou e falou assim, na hora que você falou que ele lembra o Coffee Seduction da Boticária, eu já saí correndo, eu não quero mais comprar ele. Mas assim, gente, é uma memória olfativa que eu tenho. Então, às vezes, você vai borrifar e você não vai sentir o Coffee Seduction, porque às vezes, na sua pele, ele projeta de uma outra forma. E na minha pele, por eu ter essa lembrança olfativa, eu já associei. Mas se às vezes você não conhece o perfume, às vezes você nem lembra. Se você tem a memória olfativa de um outro perfume, talvez você associe. Então, a memória olfativa é isso, você tem um cheirinho ali na sua memória, né? E aí, quando você espirra um parecido ou um que tenha a mesma pirâmide olfativa ou parecida, você lembra daquele perfume. Mas assim, intensidade. Esse Obsessed é muito mais intenso do que o Puriblix, com toda certeza. Sobre ser unissex. Tem algumas fragrâncias na Wipin que a Virgínia diz ser unissex. O Puriblix é um deles. Ela diz que o Puriblix, tanto o homem como a mulher pode usar. Já o Obsessed, eu não lembro dela ter falado isso. E na minha opinião, ele é um perfume feminino mesmo. Eu não acho que um homem vá querer usar o Obsessed. Mas, se às vezes o homem gostar, aí é gosto de cada um. Mas ele é um perfume mais feminino, é um perfume mais potente, é um perfume que não é amadeirado, sabe? Eu sinto que os homens gostam mais de perfume amadeirado. Agora eu vou comparar com vocês a pirâmide olfativa de cada um. Aqui fala que o caminho olfativo dele é o Chipre Floral Amadeirado. Só que, na minha opinião, eu não acho esse perfume amadeirado. Então, pra ser considerado unissex, pra um homem gostar, sabe? Ele é muito bom. Ele é muito bom. O que mais sobressai nele é o mel. É muito presente o mel na fragrância do Obsessed. Mas ele é um perfume muito marcante. Ele é um perfume muito bom, sabe? Aquele cheiro gostoso. Mas, se você não gosta de mel, você não vai gostar dele. Você vai olhar e falar. Não. Por quê? Tanto que foi a primeira fragrância que eu conheci da We Pink. Por isso que eu quis experimentar o perfume também. Ele é levemente amadeirado, mas muito pouco. Eu acho que, pra ser unissex, ele tinha que ser um cheiro um pouco menos doce, sabe? Não tinha que ser tão doce, na minha opinião. Mas eu não vi ela falando nada sobre isso. Ele também tem toque de cereja. Tem um toquezinho cítrico. Tem a nobreza da Gardênia. Então, assim, ele é um perfume muito característico. Se você conhece ele, qualquer pessoa que chegar e você sentir esse cheiro, você vai lembrar dele. Você vai ficar com ele guardadinho ali na sua memória. Eu nunca senti nenhum perfume parecido. Ele é uma fragrância muito boa e muito única, na minha opinião. Não lembro dela ter se inspirado em algum perfume de fora ou importado. Não me recordo agora. Se você sabe, deixa aqui nos comentários. E se você tem o Obsessed, você gosta, você sente o mesmo que eu, projeção e fixação de milhões. Porque a perfumaria da We Pink, na minha opinião, é uma das melhores perfumarias que nós temos, de verdade. Eu acho que o perfume deles é muito bom, sabe? São perfumes excelentes. Você pode investir sem nenhum medo. Você lê lá a pirâmide olfativa. Eu sei que teve até gente que falou sobre isso. É muito difícil comprar um perfume assistindo uma resenha. Mas assim, gente, por mais que projétil, às vezes, fique diferente na sua pele, a pirâmide olfativa é aquilo lá. É isso que eu mostro pra vocês. A pirâmide olfativa dele, se tem alguma coisa que você não gosta, você já não compra. Principalmente quem gosta de perfume. Então, se você vê uma pirâmide olfativa que te agrada, né? Que você vê ali coisas que você gosta, você vai com certeza comprar aquilo e gostar. Agora, se tem alguma coisa ali que você já não gosta, por exemplo, ah, eu não gosto do mel. Tem mel aqui. Então, você já não vai querer comprar. Só se você ficar muito curiosa pra querer testar. E aí, eu vejo que acontece muito isso com vocês. Já aconteceu comigo. De comprar o perfume da We Pink, não gostar e passar uns dias gostar. Não sei se é porque é muito diferente do que a gente tá acostumado. E aí, às vezes, a gente não gosta quando sente. E aí, passa um tempo, a gente começa a gostar porque vê que é diferente. Fica bom no nosso olfato. Enfim. Se você também pensa assim, ou se você também tem esse ponto de vista, deixa aqui nos comentários pra eu saber. Agora, falando do Puri Blitz. Não é que ele seja uma decepção. Mas, de todas as fragrâncias que eu senti na We Pink, ele foi o mais comum que eu senti. Sabe? O mais próximo do que eu já tinha sentido, tanto que eu tenho uma memória olfativa com esse cheiro. Com essa pirâmide olfativa deles, né? Mas, não é um perfume ruim. É um perfume muito bom. Ele é muito cheiroso. Mas, como eu disse pra vocês. Já ele, o caminho olfativo dele é um florental frutado. O Obsess, de como eu já disse, é o chipre floral amadeirado. Então, já tem a diferença. Esse já é mais frutado. Ele é mais leve. Eu sinto que você consegue usar ele durante o dia. Esse, pra falar bem a verdade pra vocês. O perfume, eu não usaria durante o dia. Porque ele é muito potente. Ele é muito forte. Já esse, eu super usaria durante o dia. Ele é um perfume mais leve. Ele é adocicado. E, engraçado, né? Ela fala que esse é unissex. E ele é adocicado também. Ele é frutado. Então, assim, eu não sei se o Obsess de ela classificou como unissex. Gente, de verdade. Se você sabe, deixa aqui nos comentários. Mas, eu acho que não. Eu lembro dela ter falado do Pureblix ser unissex. Porque ela deu uma entrevista. Nessa entrevista, ela tava usando o Pureblix. E aí, ela falou. Esse daqui é o nosso lançamento. Ele é unissex. Então, aquilo gravou na minha mente. Então, com certeza, eu sei que o Pureblix, ele é unissex. Entendeu? Não sei se toda a perfumaria dela é. Mas, eu acho que não. Então, hoje, o Pureblix, o valor do Pureblix é mais barato do que o Obsess. O Obsess, dia 269, o preço cheio. O Pureblix é 299,90. Mas, hoje, no dia 30, ele também tá por 134. Assim, ele fixa muito bem. Só que ele tem mais frutas cítricas. Também tem limão. O coração dele, né? O floral. Tem um fundo adocicado. E amadeirado. Eu não sinto amadeirado. Muito pouco. Assim como eu não sinto tanto amadeirado no Obsess. Como eu disse pra vocês, ele me lembra o Coffee Seduction. Mas, ele não é tão doce quanto o Coffee Seduction. Às vezes, alguma nota que tenha no Coffee Seduction, tenha no Pureblix. Por isso, que me remete um ao outro. Mas, não é que ele seja igualzinho o Coffee Seduction, tá, gente? É, tem as suas diferenças. Porque não é o mesmo produto. Sobre fixação e projeção. A perfumaria da We Pink, ela é maravilhosa. Só que, como esse é mais potente. Eu acho que ele dá uma projetada mais do que esse. Mas, os dois são incríveis. Os dois são muito bons. Agora, qual que é melhor? Os dois são bons dentro da proposta de cada um. Esse perfume, na minha opinião, é um perfume mais leve, frutado. Que você pode usar durante o dia. Que ele é potente, mas ele não é forte a ponto de você só poder usar ele à noite. Se você tá procurando um perfume nesse estilo, pode ir dele que você não se decepciona. Agora, se você quer um perfume pra noite. Se você quer um perfume potente. Um perfume pra quando você chegar. A pessoa saber que você chegou. Pode ir no Obsessed. Porque o próprio nome dele diz, né? Ele é muito bom. A pessoa sente cheiro. Ela quer ir atrás pra saber o que é aquele cheiro. E, na minha opinião, eu não uso durante o dia. Eu uso o Body Splash Obsessed, que é o que eu tô usando agora, durante o dia. Que é menos intenso, sabe? Ele é intenso dentro da questão de ser um Body Splash. Mas, ele não é perfume. Então, ele é bem mais leve e suave dentro da proposta do Body Splash. Entendeu? Eu acho que vocês conseguiram entender. Se você tem os dois ou um de cada. Qual que você mais gosta? Vocês já sentiram o Puri Blix? Já sentiram o Obsessed? Qual que é a sua fragrância favorita da Whey Pink? Deixa aqui nos comentários pra eu saber. E, se vocês quiserem, eu posso trazer comparação de outros perfumes da Whey Pink que eu tenho. Se eu ajudei vocês, deixa o like, se inscreva, compartilha o vídeo. E, até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!